A vice-prefeita de Pato Branco, filiada ao Avante, reuniu a imprensa na manhã desta segunda-feira para falar sobre sua ausência nas eleições deste ano. Disse que as razões são pessoais e familiares, mas que seu partido, o Avante, e ela própria, seguem apoiando a atual administração. Mas essa decisão veio baseada muito no quesito pessoal. Existe um momento da vida em que nós precisamos tomar algumas decisões, nem sempre elas são fáceis, mas eu aprendi com meu pai que a nossa família precisa estar em primeiro lugar. Então, nesse momento, a política fica em espera, mas não é um ponto final, é só um até mais, vamos dizer assim, até porque a gente fica muito feliz com a contribuição e com o servir que a gente pode ter através da política, mas nesse momento a vida pessoal pesou um pouco mais no sentido da família. Eu continuo à disposição da população, da forma com que eu possa contribuir. Nós temos ainda alguns meses aí frente à gestão, como vice-prefeita, continuo à disposição e é um até mais. O futuro a Deus pertence, então eu deixo o meu até breve nesse momento.